E aí galera, mais um vídeo do canal Humbox Rebellion e hoje vou estar trazendo para vocês aí o terceiro boss do jogo The Day After Tomorrow Ele aparece nessa área, que é uma área de gelo, e eu vou estar trazendo eles, os boss aí de evento, meio fora de ordem, porque é muito difícil você pegar o momento certo quando eles aparecem, porque é muito aleatório Aproveitando também para testar o áudio, o áudio interno, a gravação E como sempre, se você está assistindo esse vídeo, já chega se inscrevendo, deixa o seu like, que ajuda muito E também deixa aí embaixo nos comentários o que vocês estão achando da série, das gravações de áudio, do vídeo, das edições Bom, como vocês podem ver aí, tem muito jogador chegando Vai lotar de jogador aqui, e essa é uma área que tem efeito climático Então, como aqui tem bastante neve, já já também rola também uma nevasca Então a gente tem que tentar matar esse boss aqui o mais rápido possível Eu vou testar essa sniper e também vou usar o MP9 E aí O que é isso? O que é isso? Esse chefe tem uma manha na barra de vida dele E como isso aqui é um chefe de evento Ele aparece assim do nada É muito possível de travar bastante o jogo Porque vem muito jogador concentrado numa área só Eu recomendo vocês se esconderem Para trocar arma, equipamento e recuperar HP Porque em batalha é bem complicado É, agora o jogo vai começar a travar bastante E aqui como é um vídeo mais direto e reto Eu vou tentar fazer ele sem edição nenhuma Pelo menos essa parte aqui do vídeo, do conteúdo mesmo Deixar ela crua Para vocês verem como é que é o sofrimento E agora para lascar o ser humano Começa a nevasca Então o que acontece é o seguinte Os efeitos climáticos Ali em cima vocês podem ver ali uma barrinha branca Com o número 54 Que é o fluxo sanguíneo Ali embaixo tem um floco de gelo em vermelho Com duas... Com dois quadradinhos minúsculos É... O máximo são três Ou seja, se você tiver só um quadradinho do lado daquele símbolo Significa que é um frio baixo E dois quadrados significa um frio moderado E três quadrados significa Que se você não fugir logo para um lugar seguro Ou se você não tiver muito item de cura O frio pode te matar Bom, agora essas são as recompensas Toda vez que você enfrentar esse chefe de evento Você vai ganhar obrigatoriamente Não exatamente todos aqueles itens Mas normalmente 500 barras de ouro E um item super raro no meio ali Só que é muito aleatório Muito... Repentino Então sempre que acontecer uma situação dessa De frio excessivo Eu recomendo vocês irem para uma cabana dessas Que está marcada com uma casinha verde no mapa Que ajuda bastante Ajuda a proteger do frio E você pode se curar também Aproveitar aí para se reorganizar Bom, esse foi o vídeo de hoje Se você é novo no canal Já chega se inscrevendo E deixe o seu like Ajuda muito Até mais